A ex-presidente executiva da TAP vai processar o Estado. Já terá mesmo dado instruções aos advogados para apresentar uma queixa em tribunal com um pedido de indenização que pode chegar aos 3 mil milhões de euros. Foi despedida, mas Cristina Umiere Weidner insiste numa ausência de justa causa e, por isso, a ex-presidente executiva da TAP vai mesmo avançar com um processo em tribunal contra o Estado português. A SIC avança com a notícia de que a ex-CEO já terá dado instruções aos advogados para um pedido de indenização avultada, uma vez que o contrato que tinha assinado era válido até 2026. Entre os salários que decorreriam até o final do mandato, férias e outros benefícios, o pedido de indenização poderá atingir os 3 milhões de euros. Mas nesta história, onde o diz que disse está a tornar tudo ainda mais confuso, os partidos da oposição querem respostas do governo de António Costa. Choveram críticas depois de Fernando Medina ter finalmente admitido que, afinal, não existia nenhum parecer jurídico. Mas isto, um dia depois do gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares ter afirmado que esse parecer não podia ser partilhado para salvaguardar o interesse público. Exigem, por isso, explicações e o PSD aponta o dedo diretamente ao Primeiro-Ministro. Responsabiliza-o pela falta de coordenação e articulação num governo sem autoridade e que diz estar sem emenda. O líder do Chega, André Ventura, considerou que tem havido uma mentira repetida, vezes sem conta. Por sua vez, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, alerta para as duas versões distintas que os ministros repetem e que há, por isso, um intuito de mentir ao país. Pelo Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua defendeu que, mais do que uma decisão ponderada e preparada, a demissão de Cristine e de Manuel Berja foi um momento de guerra interna do PS que não defendeu o interesse do país.